Lerana Timur, a preocupação foi encontro semanal ao presidente República Francisco Guterres Luolo. Também, Lerana Timur, o governo atutou a atenção para a condições da instituição de segurança rua que a instituição de segurança no PNTL inclui o pessoal saudadeira que enfrenta a segurança da vida sereniana para gerar o serviço durante o tempo de emergência. Lerana Timur explica que a membro da instituição de segurança rua além de preocupação com a condição da vida sereniana, se iramos preocupar com a condição de sereniana e família, não é a situação, não é? Há uma rua total que há uma interação com a malu. Há um problema para as forças armadas, para a polícia, para o doutor. Primeiro, o problema é o seguro de vida. Por exemplo, há um dia que está em um ano. E, sem dúvida, quando há um dia que está em um ano, sempre a saúde é uma saúde, mas tem que ir à primeira linha, tem que ir a um ano. Mas, estamos seguros de vida lá. E, se iramos a luma, até o momento, tem que ir a alaí. Tem que ir a força armada, mas agora, a unha vem um ano, se matar, o matar. E nem há problema, nem há um ano que detenho governos, tem que ir a alaí. Tem que ir a força de vida. Para o médico, para a força, para a polícia, para a polícia, para ver que, com a situação de violência, a América, hoje, tem que ir a alaí. Porque, até agora, o seguro de vida lá ia. E tem nenhum problema, mas, na partida, com a situação de moça militar e tal. Leran Antimormoz, o subparlamento nacional, atua a acelera a discussão com o novo pedido do levantamento do fundo petrolífero. Onde responde a lei, preocupação em Marrota União e a situação, estado em emergência. Lolita Cabral, Tito Livio, de Imen.